Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um vídeo, tá bom? E o nosso tema agora é, essa pessoa volta pra minha vida? Vamos ver se essa pessoa retorna? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, muita luz pra quem tem luz, tá pessoal? Vamos lá, se essa pessoa ainda volta pra sua vida, canal Enigma do Oriente, esse é o canal que mais cresce, vamos ver se essa pessoa ainda retorna pra sua vida. Quero agradecer a todo mundo que está dando like, todo mundo que está participando do canal, todo mundo que está se inscrevendo, ok? Gratidão total a vocês aí, muito legal a participação de vocês, tá bom? E lembrando a vocês sim da promoção, porque a maioria dos clientes, a maioria dos seguidores estão pedindo, eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Vocês acreditam que tem ser humano que vai no comentário e reclama por que eu falo isso? É inacreditável, né? Gente, o canal, eu vou dar todas as informações que eu acho cabível. Se infelizmente não está agradando algumas pessoas, que se retirem do canal, entendeu? Eu não vou deixar de fazer o que eu sou orientado a fazer por causa de um comentário de uma pessoa que provavelmente pensa em si própria, entendeu? Então fica a dica aí. Graças a Deus eu não dependo do canal para seguir a minha linha de trabalho. Pelo contrário, estou fazendo isso aqui com caridade porque os meus guias pediram, entendeu? Então fica a dica aí para quem não tem compaixão pelos próximos. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos que vamos? E o nosso tema, já falei, será que essa pessoa volta para a sua vida? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela volta para a sua vida. E obrigado pelos likes aí das pessoas que realmente fazem a diferença no canal. Opção 1, baralhinho branco. Opção 2, baralhinho roxo. Opção 3, baralhinho azul. Faça a sua escolha. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu o baralhinho branco, a opção número 1. Vamos ver? Quem escolheu a opção número 1? Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Olha isso, gente, que gostoso. Pensamentos positivos farão um romance vim até você. O que o universo fala aqui? Se você tiver otimismo, se você ficar de bem com a vida, acreditar, tudo que você quer na área amorosa vai acontecer. Vamos ver se essa pessoa volta. O canal é o Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa retorna para a sua vida, tá? O universo já falou para você ser positivo em quem escolheu a opção número 1. Vamos que vamos analisar aqui o nosso jogo. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1. Se essa pessoa volta para a sua vida. Para a maioria das pessoas aqui, houve uma traição que levou a um desgaste, tá? Brigas, confusões e teve esse término. Aqui diz o seguinte, que essa pessoa já está pensando em volta, te vigia bastante. Uma pessoa que se encontra arrependida ou arrependido. Essa pessoa pensa demais em você. Pensa em voltar para os seus caminhos, mas tem dúvidas. Muitas dúvidas, porque não sabe se você vai aceitar depois desse corte. É uma pessoa que está no racional, está esperando o melhor momento para agir com mais clareza, para sentar com você e tentar conversar. Essa pessoa, ela volta para os seus caminhos? Sim, ela volta para conversar com você. Se ela permanece ou não, é você que vai ditar as regras. Para a maioria das pessoas aqui, alguém que passou na sua vida, você teve uma relação com essa pessoa, ela sim, volta para a sua vida, volta para ter uma conversa definitiva para você que está aí, ouvindo o que eu estou falando, decidir se ela permanece ou sai. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos e feitiços, especialidade na área amorosa. Promoção aí, gente, por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por 1 valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Opção 2, se essa pessoa volta para a sua vida. Recado do Universo para você. Decepção. Alguém está usando uma falsa máscara nesse relacionamento. O Universo está falando que alguém está sendo falso aí. Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida. Canal Enigma do Oriente, hein? Esse é o canal que mais cresce, pessoal. Alguém está sendo falso aqui, hein? Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 2, tá? Se essa pessoa retorna para a sua vida. O Universo já acenou para você ali que alguém está sendo falso nessa relação. Essa pessoa, uma pessoa que saiu dos seus caminhos, teve um desgaste aí, houve uma barreira, uma dificuldade. Essa pessoa gosta de você? Gosta. Isso eu não posso negar. Porém, não gosta só de você. Ela gosta de novidades também, tá? E com isso vem o término. Para muitos aqui houve uma traição, houve uma falsidade. Onde essa pessoa errou com você, tá? E finalizou. Aqui o que eu posso falar para você é que essa pessoa não retorna. Porque essa pessoa aqui é uma pessoa que ela pensa muito em si. Essa pessoa, ela pensa mais nela do que em você. E essa pessoa gosta de novidade. Não é uma pessoa sincera para ter uma relação. Essa é a energia para a maioria das pessoas. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá? Por isso que eu falo sempre isso, ok? E para a consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548. 7548. Anota aí. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. E tem a promoção para quem não pode pagar uma consulta completa. Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Opção 3, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa volta para a sua vida. Vamos ver o recado do universo. Os sinais estão alertando você. Vamos ver quais são os sinais que estão alertando você. Se essa pessoa volta para a sua vida ou não. Vamos descobrir aqui. Quais os sinais estão te dizendo. O que os sinais estão te dizendo, estão te alertando. Se essa pessoa volta para a sua vida aqui, dá a opção número 3, hein? O que será que o universo quer te dizer, gente? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Aqui, para quem escolheu a opção número 3, se essa pessoa volta para a sua vida, posso te dizer que sim. Porque aqui você já tem o sentimento por essa pessoa e ela também tem o sentimento por você. Por mais que você queira esquecer, você não consegue, tá? Veja que você vai ter uma oportunidade, realmente, de ter uma nova oportunidade com essa pessoa. Um reinício. Porque essa pessoa te deseja muito e tem muita paixão aqui. Veja uma mudança favorável entre vocês. Aonde vai haver uma harmonia. Vai haver uma surpresa. Essa pessoa volta para os seus caminhos com mais amor. Se dedicando mais, tá? Deixando as coisas fluírem de uma maneira melhor. Veja que essa pessoa pensa em você sim. Essa pessoa te deseja, tá? Você não sai do pensamento dessa pessoa. Essa pessoa já fica te vigiando, fica te observando. Fica querendo saber notícias de você. E o maior desejo que essa pessoa tem hoje, no momento, seria de ter a oportunidade de ter um encontro com você novamente, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que o desejo por você é muito grande. E isso marca muito vocês, que é a área do desejo, a área da paixão, o lado ardente, tá? E essa pessoa te procura querendo realmente ter prazer, querendo ter uma harmonia, querendo que vocês realmente consigam se acertar. E essa tiragem é para a maioria das pessoas, tá bom? Não combinou, você já sabe o que fazer, né? Marco uma consulta. Quero agradecer a todo mundo que deixou o like, todo mundo que está se inscrevendo no canal. Muito importante a participação de vocês. Deixe no comentário o que você acha do canal. Fale a sua cidade, o país, o estado, da onde você está falando. Um beijo e até a próxima. Tchau.